O jornalismo do SBT teve acesso com exclusividade ao relatório parcial da CPI da pandemia. O documento cita bolsonaristas como integrantes do núcleo que divulga notícias falsas. Entre eles estão pelo menos quatro deputados federais. A equipe do senador Renan Calheiros, relator da CPI, entregou ao parlamentar nesta quarta-feira a prévia da parte técnica do parecer. O documento parcial é dividido por capítulos e aponta os deputados Bia Kicis, Carlos Jordi, Carla Zambelli e Osmar Terra como propagadores de notícias falsas. No total, foram citados cerca de 20 políticos e 20 influenciadores bolsonaristas como integrantes do núcleo de fake news. O documento foi enviado à consultoria jurídica do senador para especificar quais crimes serão imputados a eles. Em um dos capítulos, a equipe de Renan indica que o presidente Jair Bolsonaro levantava teses fraudulentas e era seguido por núcleos políticos, influenciadores, canais bolsonaristas e perfis anônimos. Esse grupo está incluído no núcleo de criação de notícias falsas, que ainda será detalhado na versão final do relatório. O deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio, rebateu a acusação e atacou o relator Renan Calheiros. O que ele está fazendo é incluir as pessoas que fazem críticas a ele, tanto nas redes sociais e na tribuna da Câmara dos Deputados. Foram documentadas mais de duas mil páginas com postagens, inclusive de órgãos do governo. Após ser apresentado, o parecer precisa ser aprovado pela maioria dos membros da comissão. A CPI, então, enviará o texto aprovado à mesa do Senado, para conhecimento e providências do plenário. As conclusões da CPI serão encaminhadas ao Ministério Público para responsabilização civil e criminal, podendo indiciar pessoas citadas no documento. Os deputados Osmar Terra, Carla Zambelli e Bia Kicis, citados no relatório da CPI da pandemia, não responderam ao nosso contato. O Palácio do Planalto não comentou a denúncia de envolvimento da presidência com o grupo de criação de notícias falsas.